BBB22. Favorito? Arthur lidera e top 3 é formado por Camarote. Depois da eliminação de Lucas Bissoli, o tão sonhado top 10, que os brothers tanto falam dentro da casa do BBB22 foi formado. Entre eles, estão Artur Aguiar, Pedro Escube, Paulo André, Linda Quebrada, Gessilane, Eliezer, Eslovênia, Natália, Douglas Silva e Gustavo. Arthur Aguiar, que tem o apoio de seus pãezinhos apelido da torcida do ator, lidera com 60% da preferência do público. O top 3 é completado por Pedro Escube, que tem 11% dos votos, e Paulo André, com 9%. BBB22 terá campeão homem? Monique, Emily, Gleice, Paula, Thelma e Juliette foram as últimas campeãs do Big Brother Brasil, deixando todos os homens no chinelo. Mas parece que essa tradição já tem data para acabar. Com o final do BBB22 se aproximando, fica cada vez mais claro que um dos seis participantes masculinos restantes vão levar para casa o 1,5 milhão. Pedro Escube e Paulo André ocupam respectivamente a segunda e a terceira posição da disputa. O surfista tem 11% dos votos e P, a soma 9%. Chegando devagarinho, Gustavo tem somente 3% de intenção de votos, mas é bom ressaltar que o brother vem ganhando cada vez mais e mais apoio do público. Jack declarou estar contra Arthur Aguiar, que conseguiu se consagrar o favorito da edição mas vem incomodando alguns internautas. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like.